O nome simples, uma grande dimensão, Chico Xavier. Através da lei da reencarnação, eu estou certo de que somos imortais. Você acredita nos poderes dele? Não tenho dúvida de nada, porque como é que o senhor vai adivinhar o nome de uma pessoa que o senhor nunca lhe disse? Preste atenção nesta fotografia. A senhora reconhece nesta imagem aqui o seu filho? É ele. É ele. A senhora não tem dúvidas? Dúvida nenhuma. Mas o que a ciência diz a respeito? Pode ser uma vontade disso? Não. Uma longa trajetória que seguimos passo a passo. De Pedro Leopoldo a Uberaba. O pai do Chico tentou interná-lo várias vezes. É, falava para o padre, vou internar esse menino porque ele é louco. Para entrevistar o técnico... Um homem contestado, mas também venerado. Jamais ignorado. Um revolucionário. Flores e mensagens deixadas por pessoas que acreditam em seus poderes até hoje. O peso de ter como pai um mito. Você está dizendo que não chegou a se suicidar por intervenção do próprio Chico Xavier. Afinal, quem foi Chico Xavier? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, detalhes e revelações de um dos brasileiros mais enigmáticos que já existiram. Sua pregação já converteu mais de 2 milhões de seguidores em todo o Brasil. 9 anos após sua morte, seus ensinamentos ainda são propagados pelo mundo inteiro. O legado deixado por Chico Xavier atrai milhares de pessoas em busca de paz e uma mensagem de otimismo. Investigamos a trajetória do homem que deixou de ser somente um religioso. Para se transformar em um verdadeiro símbolo do espiritismo. Aqui Roberto Gabrini e este é o Conexão Repórter de hoje. Conexão Repórter de hoje. Glorificado pelos adeptos. Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem. Atacado, perseguido, desrespeitado pelos excrentes. Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Para os espíritas, considerado o maior brasileiro do século. Eu não posso evitar de dizer que ele me mudou, ele me transformou. Um sinônimo de paz, amor e caridade. Chico Xavier e seu grande dom. Que muitos acreditam, outros não. O dom de se comunicar com os mortos. As opiniões sobre ele mudam de acordo com a religiosidade de quem as emite. Nove anos após sua morte, muitos mistérios e polêmicas ainda envolvem o nome de Chico Xavier. Reconstituímos sua trajetória. Viajamos para as cidades mais importantes de sua vida. Estamos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para onde Chico Xavier se mudou em 1959, aos 49 anos. Aqui ele passou mais da metade de sua vida, escreveu a maior parte de seus livros e viveu seus últimos dias. Em Uberaba, o mito em torno do nome Chico Xavier se consolidou. É aqui em Uberaba que vive seu único filho. Um filho adotivo. Você é a pessoa que mais conviveu com ele? Sem dúvida. São quantos anos? 43 anos. O que você aprendeu em 43 anos de convivência com o Chico? Para crescer, a gente tem de apanhar. Eu, como para-choque de Chico Xavier, tive várias alegrias por ser filho. Isso não porque eu nasci biologicamente dele. Ele me escolheu no meio de milhões para ser seu filho. Qual é o preço de ser o filho de Chico Xavier? Cabrini, é um peso e um contrapeso. Como o seu para-choque, nunca fui tão contestado. Às vezes até odiado. Isabel conviveu com o maior ícone brasileiro do espiritismo durante 38 anos. Amiga de Chico, tem arquivos importantes nunca antes divulgados. O que revelam essas fotos? Revela o seguinte. Primeiro, fazia um ano que Chico havia passado para o plano espiritual. São duas fotografias intrigantes. A primeira seria uma aparição de Chico Xavier um ano após sua morte. Seguramente não se trata de uma montagem. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você está convencido de que aquela imagem é realmente do Chico Xavier? Eu acredito, porque ele acredita que eu ainda, sofrendo muito com tudo o que aconteceu, nós fomos fazendo uma prece no túmulo. Um ano fazia que ele havia desencarnado. Bem, o fenômeno que nós chamamos de morte, a desencarnação, a nossa perda do veículo físico, nós teremos, naturalmente, as compensações de todo o bem que tenhamos feito. Aqui nessa outra foto, o que chama a atenção é uma imagem que aparece num monumento de mármore que é protegido por um vidro. Esta imagem aqui. A segunda foto seria a imagem de um jovem morto. O que que mostra esta foto na sua visão? Mostra que houve uma materialização na foto. Porque a imagem que aparece é o filho que volta, como dizendo, pai, mãe, eu estou vivo. O registro acontece durante a visita na família ao túmulo de Chico Xavier. Quem é esse senhor? Esse senhor é o padrasto, inclusive incrédulo. Esse é o túmulo de Chico Xavier aqui em Oberaba. Segundo os espíritas, aqui foi registrada a mais impressionante manifestação dos poderes do médium brasileiro desde sua morte. investigamos a origem da fotografia, localizamos os personagens da polêmica foto em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eles, então, foram nos encontrar em Oberaba, local onde a foto foi tirada. Você sempre acreditaram em Chico Xavier? Eu sempre acreditei. Ele não. Eu não. No começo eu não acreditava. A senhora conheceu o Chico Xavier? Conheci, peguei na mão dele, ele pegou na minha, eu beijei a mão dele e ele beijou a minha mão. O filho de Dona Nadir morre afogado em 1995 no rio Aquilauana, no Mato Grosso do Sul. Na época, o artista plástico Antônio Roberto Magalhães tinha 38 anos. A morte do Antônio Roberto marcou muito a vida de vocês? Ah, me marcou demais. A minha é como se fosse agora, se fosse ontem. Eu choro todos os dias, todos os dias. Deus, o Senhor me emprestou, ele é um anjo que o Senhor me emprestou tão pouco tempo. Que tipo de pessoa era o Antônio Roberto? Uma pessoa muito calma, muito serena, muito humilde. Um filho que a única vez que ele respondeu pra mim, ele era pequeno, por nada. Ele se ajoelhou nos meus pés e me perguntou, me perdoe, não sei o que que passou na minha cabeça. A suposta aparição de Tonho, como a família o tratava, acontece em setembro de 2010. Encabeçados por Dona Nadir, que sempre acreditou em Chico Xavier, a família viaja para Uberaba, para visitar o túmulo do médium. A sua cita acreditou em espiritismo? Sempre, 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 sempre. A foto em frente ao túmulo mostra o padrasto de Antônio, seu Valtair, um militar reformado. Ela foi tirada por outro filho da costureira, o vendedor Sebastião, irmão do artista plástico falecido. Quanto tempo depois a foto foi revelada? Uns 15 dias depois. São seis e meia da manhã aqui em Uberaba. Estamos entrando no cemitério da cidade. Eu, seu Valtair e Dona Nadir, eles vão me mostrar onde e como foi tirada a foto que está provocando tanta discussão, tanta perplexidade. Estamos chegando no túmulo de Chico Xavier, o local onde foi tirada a fotografia. O seu Valtair trouxe a máquina que foi usada para tirar a fotografia. O Sebastião tirou a foto, ficou em que posição? Nessa posição onde a senhora está. Nessa posição aqui. A senhora ficou acompanhando tudo. De longe. De longe. Ficou acompanhando como se... A senhora está onde o Sebastião... Estava. O que a senhora sentiu nesse momento? Ai, senti tudo aquilo que aconteceu, acho que no dia. Ele perto de mim, aquela saudade, aquele... Aí eu fiquei muito tempo chorando muito, sabe? Muito tempo. Ele estava aqui e tirou a foto. O senhor era apenas mais uma foto? Para mim era mais, foi apenas mais uma foto. Foto normal. A senhora reconhece nesta imagem aqui o seu filho? É ele. A senhora não tem dúvidas? Dúvida nenhuma. Certeza absoluta? Certeza. O senhor reconhece aqui... Reconheço. A imagem do Tonho? É. A senhora acha que ele quis dizer o que para a senhora nessa foto, seu filho? Na sua visão? Na minha visão, que ele está vivo perto de mim. Até que ponto essa foto aqui pode ser uma montagem? Será que a foto, sem saber de nada, montou? Pode ser uma montagem isso? Não. O senhor tem certeza? Sim. Não é vocês que estão querendo enxergar? Não, eu tenho certeza. Não pode ser uma imagem de alguém que estivesse passando lá e refletisse? Mas não tinha ninguém passando. Tem certeza? Tem. Trouxe conforto para a senhora? Trouxe conforto, mas muita saudade, a saudade não acaba. Mas tenho certeza que vou me encontrar com ele. Euripides, você tem conhecimento desta foto? Sim, tenho. Pela própria mãe e o pai que vieram trazer por mim. Vocês têm também de certo que se trata de uma manifestação sobrenatural? Sem dúvida. Do Chico Xavier? E Chico Xavier tinha tantos poderes como encarnado, muito mais poderes ele tem agora no mundo espiritual. Eu estou certo de que somos imortais. Você tem certeza de que não se trata de uma fraude? De maneira alguma. Uma senhora simples falando, Chico salvou minha vida porque eu estava desanimado da vida. As longas molestias são abençoadas as preparações de nosso espírito para a vida maior. Levamos as duas fotos para a análise de peritos. Daqui a pouco você vai ver o que a ciência tem a dizer sobre as supostas aparições. Agora, Euripides é confrontado com as acusações que o perseguem. As de explorar o médium. E até mesmo agredir seu próprio pai. Euripides, você estimou ser acusado de explorar financeiramente o seu pai, Chico Xavier, e até mesmo de espancá-lo. Alguma dessas acusações tem fundo de verdade? Seja que eu o explorasse, ou depois, quando saiu, que nós tivemos uma desavença, que foi tudo mentira. Mas ele... E aí que falaram que você teria agredido o Chico. Exatamente. Você nunca agrediu o Chico? Jamais. De onde vem isso? Foi de um relacionamento que eu tive com uma certa moça durante uns tempos. Ela, ao ver acabar depois de uns dias, quis voltar. Como eu nunca já disse que iria acabar comigo na mídia. Trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras. Esse é o túmulo de Chico Xavier, aqui no cemitério de Uberaba, hoje transformado em um autêntico centro de peregrinação. Flores e mensagens deixadas por pessoas que acreditam em seus poderes até hoje. Ao morrer em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, Chico Xavier deixou um legado de 451 livros. Como ele sempre lembrava, nenhum deles escrito por ele. Ele apenas reproduzia o que os espíritos citavam. O Chico jamais cobrou pelos atendimentos que ele fazia? O Chico jamais cobrou. E você chegou a cobrar? Como eu ia cobrar o que não era meu? E da onde vem esta lenda de que você cobrava? Pessoas que não conseguiam falar com ele, que ele não atendia, que ele ficava psicografando em casa, fazendo os seus afazeres, as pessoas chegavam no portão e queriam entrar. As minhas brigas maiores, Cabrini, não foi com os humildes, foi com aqueles que se julgavam poderosos. Gente que queria furar fila. Furar fila ou porque dizia, você sabe com quem você está falando? O Chico colocou na minha responsabilidade tudo isso. Desmira os bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. E o Euripris, filas enormes se formavam aqui em Uberaba de pessoas que queriam receber um atendimento. Alguma vez você ouviu seu pai cobrando por isso? O Chico jamais precisou e nunca cobraria. Ele falava que o que vinha de Deus era de graça. Agora, o Euripris faz um depoimento assombroso. Assume diante de mim que já pensou em tirar a própria vida. Tudo por causa de sérias acusações envolvendo sua relação com o próprio pai. Foi quando me caluniaram de ter espancado meu pai. Isso quase me fez suicidar, sem dúvida nenhuma. Você está dizendo que não chegou a se suicidar por intervenção do próprio Chico Xavier? Sem dúvida. E não foi só uma vez. Porque em várias situações de críticas, eu sou humano. Você nunca chegou a agredi-lo? Jamais. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. Para resgatar a história do médium, é preciso voltar no templo. É preciso viajar para outra região de Minas Gerais. Tudo começa aqui. Estamos na pequena Pedro Leopoldo, a 46 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Francisco de Paula Cândido nasce nesse município em 2 de abril de 1910. Filho de um vendedor de bilhetes da loteria e de uma dona de casa católica. Na época, ninguém se dá conta. Mas é também o início de uma revolução. Na maneira do maior país católico do mundo encarar o espiritismo. A natureza nos dá muitos exemplos de renovação da vida. Aqui encontramos uma mulher especial. Célia Diniz conheceu o médium ainda na infância. E hoje ela dirige o Centro Espírita, fundado pelo próprio Chico Xavier. Como é que foi a infância do Chico? Muito pobre, muito sofrida. A família é muito numerosa. Ele órfão de mãe. Foi de muito sofrimento e muita dor para ele. Aqui nesse local, em Pedro Leopoldo, onde hoje está essa casa reformada, sede de um centro espírita, Chico Xavier nasceu e passou os primeiros anos de sua vida. As boas condições dessa construção contrastam com a realidade da época em que Chico nasceu. O local onde ele nasceu era um casebre. Vejam como era a casa onde Chico nasceu. Pelos relatos do próprio Chico, o quarto dele ficava aqui, onde hoje está essa sala de médiums. Esse era o local onde o pequeno Chico, o Francisco, dormia. A mediunidade de Chico Xavier se revelou quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Nesta mesma época, ele perdeu a mãe. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe, isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte. Você faz bem a obediência de sua madrinha. A humildade é uma virtude sonde. Considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe. Ele estava chorando após sofrimentos físicos, inclusive, que ele havia sofrido pela senhora que tomava conta dele. É uma voz que eu escutei. Rita! Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Que segundo o próprio Chico, ela era intuída pelos espíritos das trevas que não queriam que ele sobrevivesse e fosse médium. Escrama! Escrama! Maldito dia que teu pai te trouxe aqui! Maldito dia! E ele chorando quando a mãe aparece e ele fala se ele não podia, se ela não podia levá-lo com ele. E ele levá-lo com ela. Olha, se você rezar direitinho, Jesus falou que vai mandar um anjo para te ajudar. Quando, dois anos após, aparece a Cidália Batista, ia se casar com o pai do Chico, ele pergunta para ela, você é o anjo que a minha mãe falou que ia mandar para tomar conta da gente. Na escola, no grupo escolar, ele era um menino muito inseguro, não é? Francisco de Paula Cândido. Aconteciam fenômenos mediúnicos na sala de aula, ele criança ainda. Eu não posso enganar ninguém. Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Do meu lado, aqui, ó. A velha e bucólica estação de trem de Pedro Leopoldo é também um ponto de entrada e saída de ideias e conceitos. E exatamente por eles, Chico Xavier sofreu muito a vida toda, principalmente em seus primeiros anos. Aqui, em sua terra natal, Chico foi contestado, perseguido, criticado. Até mesmo seu próprio pai chegou a pensar em interná-lo por considerar a mediunidade uma doença. Estamos numa cidade, num país, profundamente marcados pelo catolicismo. Que tipo de reação o que o Chico trouxe provocava aqui? De muito espanto. Pra você ter uma ideia, algumas pessoas atravessavam a rua quando passavam por ele, com medo. O desconhecido sempre gera muito medo. O pai do Chico tentou interná-lo várias vezes. É, falava pro padre, vou internar esse menino porque ele é louco. O que tá na sua cabeça vem dessas porqueras mal escritas. Ele considerava o espiritismo uma espécie de doença. Ninguém conhecia o espiritismo aqui no Brasil, nesse rincãozinho de Pedro Leopoldo. Ninguém conhecia o espiritismo. Por que o Chico se sentia tão incomodado aqui em Pedro Leopoldo, a ponto de decidir deixar a cidade? Pessoas do Brasil todo. A imprensa e pessoas o procurando. E isso invadia a privacidade dos familiares dele. Essa casa tá um inferno. Como você sai, sai a gente. Pedro Leopoldo, o Chico Xavier foi chamado de impostor. Várias vezes. Nesse quadro de perseguição, qual foi o momento mais difícil que o Chico enfrentou? Na década de 40, dois jornalistas da revista O Cruzeiro, David Nassi e Jamanzon, vieram a Pedro Leopoldo com o intuito de desmistificar o Chico. Como é que ele era retratado? Como fizeram ele de bobo. Eles falaram com o Chico, a gente veio da França pra entrevistar você. E o Chico autografou livros pra eles. E quando eles saíram, eles falaram, realmente, o cara é uma farsa. Porque nós demos nome falso e ele não descobriu. E nem o guia dele falou com ele que o nome que a gente deu era falso. Nossa entrevista foi fruto de uma farsa. Isso mesmo, uma farsa como o Chico Xavier também pode ser. Quando eles chegam em casa, o David Nassi e o Jamanzon, que abrem o livro, estava lá, ao amigo David Nassi, com o abraço de Chico. Você já abriu o livro que o Chico deu pra gente? Aqui. Eles perceberam depois que eles não tinham enganado o Chico. Ou seja, eles sabiam de tudo o tempo todo? Sabiam de tudo o tempo todo. Mas ele ficou muito triste de ter sido degradado, de ter a imagem tão denegrida. Mas ele reclama com Emmanuel. Emmanuel, foi muito triste o que fizeram comigo. E Emmanuel fala, Chico, Jesus foi pra cruz. O que é que tem que você não pode ir pro cruzeiro? E você deixou. A vaidade deixou. Chico, tira os exageros e pensa. Olha o lado positivo. Jesus foi pra cruz. Você foi só pra revista Cruzeiro. A história de Célia foi retratada no filme As Mães e Chico Xavier. Ela perdeu seu filho com três anos de idade. Eu nunca imaginei que aquele homem suave, meigo, doce, maravilhoso da minha infância fosse ser a pessoa que, 30 anos depois, ia me tirar do mais fundo o abismo de dor, que é enterrar um filho. Obrigada, Chico. E ele me tira desse abismo, trazendo o meu filho de volta pela psicografia. Quanto tempo depois da morte? Um ano. O primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os dez mandamentos. Psicografia de Moisés. Psicografia de Moisés. São as famosas mensagens supostamente litadas pelos Espíritos. Após dezenas de páginas, o médium lê a mensagem do que diz ter recebido pelo Espírito de Emmanuel. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade, com a força do tempo, é a mola natural de todos os reajustes. Em seguida, ele concede a primeira entrevista ao jornalista Saulo Gomes. O ano é 1968. Como é que os Espíritos consideram o Espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? De nossa parte, assim, consideramos o Espiritismo como religião. Eurípides, você confirma que tem um código de comunicação com o Chico Xavier? Não é um código. Ele deixou uma senha, Gabrinho, porque enquanto ele era encarnado, estava aqui fisicamente entre nós, vários médios o receberam. Quanto tempo antes de morrer o Chico Xavier te deu essa senha? Mais ou menos 10 anos antes. Você acredita que o Chico Xavier vai se comunicar novamente? Não, não acredito. Eu sei que ela não virá, porque ele me disse que a missão dele estava feita. Mas por que ele deu uma senha se ele não planejava se comunicar? Porque iria alguém falar que ele estava. Para quem ele deixou essa senha? Comigo e com o Dr. Eulipo Stavio. Que é o médico pessoal? O médico pessoal. O filho de Chico Xavier cuida de todo o legado deixado pelo médium. A casa em que Chico viveu durante 43 anos, agora é uma espécie de museu. Então hoje não se modificou nada. Aqui era uma sala de almoço. Quantas recordações. O Chico sentava naquela cadeira e as pessoas ficavam ao seu redor. Aqui é o quarto onde o Chico dormia e aonde ele partiu para o plano espiritual. Foi aqui que ele desencarnou. É um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos. Ele poderia ter se tornado um milionário, se quisesse. Se quisesse, ele nem precisava cobrar e nem receber de ninguém. Bastava ser o dono dos direitos autorais dos livros que era dele. Ele doou para várias editoras no país. O Chico ficou rico? Não ficou rico. Ele era milionário, mas de boas ações. Você chegou a perguntar, ô pai, por que a gente não cobra por isso? Chegou? Não, nunca. As obras assistenciais também não foram esquecidas. Graças a Deus. Graças a Deus. É um pauzinho com os leme. É um pauzinho com os leme. Poderes sobrenaturais à parte, o Xavier era um cidadão muito caridoso. Ele foi quem ensinou a fazer sopa, ensinar a andar, a enxovar para gestantes. Há mais de 35 anos, eles se reúnem aqui, nessa mesma casa, ao redor desta mesma mesa. São cerca de 15 pessoas. Muitos deles são médiums. Todos são espíritas cristãos. O objetivo principal é cuidar do legado de Chico Xavier. E por isso, a cadeira onde ele se sentava é cuidadosamente preservada dessa forma, vazia. O coração deles é uma homenagem à presença do mestre. O coração deles é uma homenagem à presença do mestre. Vocês sentem a presença dele aqui? Eu sinto a presença dele muito intensa. E qual é a verdade sobre o homem Chico Xavier que as pessoas desconhecem? O que eles não conhecem é que ele quis me contar, certa vez, com toda certeza, quem ele foi na sua última encarnação. E quem ele foi? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. De quem mais Chico Xavier foi reencarnação? Chico foi Platão, João Batista, José de Ancieta, o codificador Allan Kardec e ele, Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, porque eu ouvi disso da boca dele mesmo. Ainda nessa edição do Conexão Repórter, o que a ciência tem a dizer a respeito dessas fotos? Seria a comunicação de uma pessoa que já morreu, tornada possível graças aos poderes de Chico? Ou apenas um fenômeno explicado pela lógica? A lógica material. A resposta daqui a pouco no Conexão Repórter. Imagens pela primeira vez reveladas. A mãe está certa de que é a aparição de seu filho falecido. A história reconhece, nesta imagem aqui, o seu filho? É ele. É ele. A senhora não tem dúvidas? Dúvida nenhuma. Espíritas garantem ser uma manifestação dos poderes de Chico Xavier. Como diretora de um centro espírita, até que ponto você acredita que se trate de uma manifestação sobrenatural? Por que é possível fotografar espíritos? Já aconteceu antes. Espíritos podem ser fotografados em circunstâncias especiais. Na outra fotografia, a suposta imagem de Chico após sua morte. O que a ciência diz a respeito? Levamos as fotografias para análise de dois peritos. Esse professor atua há 50 anos no Instituto de Criminalística de São Paulo. Se Bastião Cinelli confirma ou não a aparição do filho de Dona Nadia. Eu acho que isso aqui deve ser uma projeção de algo que refletiu. Quando fotografaram, então essa imagem ficou no fundo. Já esse outro especialista garante não se tratar de Antônio, o filho de Dona Nadia. Isso diz sobre o tipo de cabelo, a testa, o nariz. Foi um problema do negativo? O negativo tem uma mancha ou ele mesmo aqui que tem algum tipo de reflexão. Tudo indica que não existe esse fantasma, mas sim uma reflexão de alguma pessoa. Ou uma montagem. Agora eles investigam a suposta aparição de Chico Xavier nesta outra imagem. Pode ser uma projeção de vidro ali. O que parece que é uma reflexão sobre uma pessoa que está próximo ao vidro e dá essa indicação de ser um fantasma. Poderia-se ter uma montagem a nível de Photoshop ou até mesmo da ampliação normal. Para os peritos, é difícil comprovar a existência de espíritos nas duas imagens. Tudo indica que não existe esse fantasma. Já para os fiéis, a certeza de se tratar de manifestações sobrenaturais. Pode ser uma montagem isso? Não. Você está convencido que essa foto é uma manifestação sobrenatural? Sem dúvida. Dentro da natureza temos o exemplo da árvore. O fruto morre, mas a semente renasce. E a árvore torna a viver. Incrédulos ou não, mistérios sempre envolveram Chico Xavier. Em junho de 2001, doente em um quarto de um hospital, Chico diz ter recebido uma visita de sua mãe, em forma de um raio de luz. A imagem foi registrada por um cinegrafista. Chico Xavier morre um ano depois. Em 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Após uma parada cardíaca. Segundo amigos, ele teria pedido adeus para falecer, em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. Exatamente nesse dia, o país festeja a conquista da Copa do Mundo. O pentacampeonato. E perde Chico Xavier. O Chico foi um homem feliz? Ele, dentro de tudo que ele sofreu, principalmente que ele teve um problema de glaucoma novo ainda, mas ele era feliz. Compramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. A fé é algo que depende da mente e do coração de cada um. Pode-se acreditar ou não nos poderes de Chico Xavier. O que não se discute são as realizações do homem caridoso. Que distribuía comida e agasalho aos necessitados. Que treinava a simplicidade e a solidariedade. Sem jamais fazer de seus pretensos poderes uma máquina de fazer dinheiro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu não fico com... Não. Eu já estou pensando em você. O grande legado deixado por Chico Xavier não são apenas as obras e instituições que ele ajudou enquanto viveu. São, na verdade, os ensinamentos de respeito, amor ao próximo e a caridade. Coisas simples que podem e devem ser exercidas diariamente, independente da crença. Aqui é Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Você fica agora com o SBT Repórter. Você fica agora com o SBT Repórter.